Bem-aventurados os pobres de espírito Dos sermões sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa Não há por onde duvidar ser o bem da humildade Mais fácil para os pobres do que para os ricos Aqueles na pobreza têm por amiga a mansidão Estes, nas riquezas, a conhecida altivez Contudo, em muitos ricos encontra-se a disposição de empregar sua abundância Não para a vaidade da soberba, mas em obras de benignidade E têm por máximo lucro tudo quanto gastam em aliviar a miséria dos outros A todo gênero e classe de pessoas é dado ser parte nesta virtude Porque podem ser iguais na intenção e desiguais no lucro E não importa quantos sejam diferentes nos bens terrenos Se são idênticos nos bens espirituais Feliz então a pobreza Que não se prende ao amor das coisas transitórias Nem cobiça aumentar as riquezas do mundo Mas anseia por enriquecer-se com os tesouros celestes Exemplo de fidalga pobreza foi nos dado primeiro Depois do Senhor pelos apóstolos que Abandonando igualmente todas as posses A voz do Mestre Celeste Se transformaram por célebre conversão De pescadores de peixes em pescadores de homens Muitos outros, semelhantes a eles A imitação de sua fé Fizeram o mesmo Quando nos filhos da igreja primitiva Era um só o coração de todos E uma só a alma dos que criam Desapegados de todas as coisas e das suas posses Pela pobreza sagrada Enriqueciam-se com os tesouros eternos E segundo a pregação apostólica Alegravam-se por nada ter do mundo E tudo possuir com Cristo O Santo Apóstolo Pedro Subindo ao templo Respondeu ao entrevado Que lhe pedia esmola Prata e ouro não possuo Mas o que tenho te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda Que demais admirável que esta humildade Que mais rico que esta pobreza Não tenho socorro do dinheiro Mas tenho os dons essenciais Saíra ele paralítico do seio de sua mãe Com a palavra de Pedro O curou Quem não deu a efígie de César na moeda Reformou no homem a imagem de Cristo Com este rico tesouro Não foi socorrido aquele que recuperou o andar Mas ainda as cinco mil pessoas Que naquele momento Creram na exortação do apóstolo Por causa do milagre da cura E o pobre que não tinha para dar ao mendigo Distribuiu com tanta largueza a graça divina Da mesma forma como restabeleceu em seus pés A um só homem Curou os corações de tantos milhares de fiéis E tornou ágeis em Cristo Aqueles que encontrara claudicantes O que há de ser em Cristo? A muita coisa que eu digo